Se o ponto de partida dessa investigação parecer muito remoto, quer dizer, para falar de algo que está acontecendo no século XX e eu tiver que remontar até o século XVI, vocês não fiquem impacientes, não, é porque a coisa é realmente complicada. Toda a situação mundial que nós assistimos tem raízes muito profundas na história do Ocidente e essas raízes não são fáceis de rastrear. A norma que foi seguida neste estudo foi a do Bom e Velho Espinosa que dizia não rir nem chorar, mas compreender. Então, há fenômenos que são demasiado graves e demasiado assustadores para que nós nos permitamos o luxo de ter perante eles reações emocionais mesmo de indignação. Quando as coisas são muito graves, aí mesmo que a gente tem que ficar de cabeça fria e botar o nosso cérebro para funcionar, nos baseando também numa outra máxima, esta de Goethe, que dizia é urgente ter paciência. O problema é complicado, nós não vamos conseguir entendê-lo se estivermos com pressa, se estivermos nervosos, se tivermos já, assim, vamos dizer, opiniões feitas, opiniões prontas, que só vão nos atrapalhar a intelecção do processo. O ponto de partida desta investigação foi, há muitos anos, algo que eu li do filósofo alemão Heidegger, Martin Heidegger, que era uma teoria que ele apresentava sobre as origens do totalitarismo. Ele dizia que a origem remota do totalitarismo estava na entrada da modernidade, quando, com René Descartes, a filosofia proclama a possibilidade que o indivíduo humano tem de chegar a um conhecimento de validade universal, a partir, tão só, do exame de si mesmo e de uma espécie de introspecção. Esse é o princípio básico do racionalismo, quer dizer, que o sujeito conhecer duas ou três premissas universais, ele pode deduzir, tirar da sua própria cabeça, a totalidade do sistema das ciências. E dizia Martin Heidegger que se existe esta possibilidade do indivíduo humano ter, por si mesmo, uma visão tão abrangente, tão segura da realidade, então está suposto que o indivíduo detentor deste conhecimento deve ser também o detentor da autoridade sobre o mundo. Ele raciocina que não pode haver totalitarismo sem a ideia de um controle total da sociedade, do processo histórico e essa ideia, por sua vez, também não poderia existir, segundo ele, sem um conhecimento total e abrangente da realidade. Então, a pretensão de conhecimento desse novo tipo de indivíduo que emerge com a ciência moderna, estaria aí a raiz do totalitarismo. Eu vou ler um trechinho para vocês de um livro majestoso, estudo magistral sobre isto, de um autor chamado Alain Renaud, o livro chama-se A Era do Indivíduo. Ele escreve um pouco, às vezes, com aquele estilo um pouco pesado e tortuoso, que é tão característico dos filósofos franceses, mas vale a pena. Ele diz, Tal projeto não pode ser concebido, senão lá onde o campo sócio-histórico é representado como suscetível de ser integralmente controlado por um poder que o tornasse transparente e que racionalizasse todos os seus aspectos e que, logo, se tornasse o seu senhor e possuidor. O senhor e possuidor é a expressão de Descartes, é o homem como senhor e possuidor da totalidade da natureza. Nesse sentido, o fantasma da dominação total não seria, senão, o último e o mais monstruoso rosto da promoção moderna cartesiana da subjetividade. Muito bem, essa é a teoria de Heidegger, o totalitarismo. Prosseguindo neste raciocínio, Heidegger diz que, com o racionalismo moderno, então, se, no mesmo instante que se inaugura o sonho ou a ambição de uma ciência universal capaz de dominar, portanto, o processo histórico e controlar totalmente a vida social, no mesmo instante, aparece, então, o princípio da racionalização da sociedade moderna, por exemplo, a racionalização aqui se referia a Max Weber, que colocando toda a sociedade, vamos dizer, a serviço de um processo industrial cientificamente organizado, elimina, então, vamos dizer, as ligações dos indivíduos com as suas respectivas comunidades de origem, ou seja, ela desacultura milhões de pessoas. Por exemplo, no começo da Revolução Industrial, massas inteiras de antigos artesãos abandonam as suas coletividades, abandonam as suas pequenas cidades e vão para a cidade grande, para a capital, onde se tornam operários de indústria ou desempregados. Então, criando uma multidão de pessoas desarraigadas, que já não têm mais aquela identidade cultural originária, aquela ligação pessoal que tinham com as suas comunidades de origem e que agora são como se fossem átomos soltos no anonimato da sociedade industrial. Então, estes dois processos que Heidegger menciona, primeiro, esse do, vamos dizer, a ideia do controle total da mente humana sobre a realidade e a ideia do desarraigamento, aí estariam, vamos dizer, duas fontes, então, do totalitarismo moderno. Por um lado, pela ambição, vamos dizer, do controle total e, por outro lado, pela desumanização causada, vamos dizer, pelo esse rolo compressor da sociedade moderna que esmaga as pequenas comunidades, as culturas tradicionais e instaura em lugar deles a máquina anônima e impessoal da sociedade industrial. Este diagnóstico que eu li há mais de 20 anos e me pareceu razoável no momento, só que, mais tarde, surgiram duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, quer dizer, que se o totalitarismo começa com essa exaltação da inteligência individual e da consciência individual, como é possível que a primeira coisa que o totalitarismo faça ao se instalar será justamente esmagar todas as consciências individuais? Na verdade, se alguma consciência individual tem o primado num regime totalitar, só pode ser a consciência individual do governante e a todas as outras é negado, então, um privilégio similar de conhecer a realidade tão bem quanto ele acha que conhece. De modo que, se alguma consciência individual chegou a ser, vamos dizer, exaltada e dignificada durante o regime totalitário, certamente foi a de Hitler, de Stalin e assim por diante, Mao Tse Tung, mas não, certamente, a das demais pessoas que viviam sob o seu domínio. E a segunda pergunta é, como é que, se Heidegger conhecia tão bem o espírito do totalitarismo, as suas causas, etc, etc, como é que ele arrumou uma carteirinha do Partido Nazista? Parecia um pouco inconsistente a coisa, né? Então, examinando a coisa por este lado, nós vimos, a gente pode observar, que uma das promessas iniciais do Partido Nazista e que pareceram mais, vamos dizer, que pareceram mais sedutoras ao público da época, foi justamente a crítica da sociedade industrial moderna e o apelo ao arraigamento cultural, aquele negócio de sangue e solo. Quer dizer, a identidade nacional germânica, que seria, através do Nazismo, segundo prometia, seria reconquistada, devolveria a estes pobres átomos soltos da sociedade industrial um senso de participação e de conexão pessoal com a sua comunidade. Ou seja, voltaria a restaurar um senso, dentro da distinção de sociedade e comunidade, quer dizer, o Nazismo prometia uma restauração do senso de comunidade, certo? Sobretudo, através da ligação com os símbolos nacionais, com o culto da raça, esse negócio todo. E isso pareceu ao público, então, bastante atraente durante algum tempo. Acontece que, se isto de fato aconteceu, então é evidente que a explicação de Heidegger para a origem do totalitarismo está errada. Quer dizer, que ele diz que o totalitarismo está intrinsecamente associado à impessoalidade da sociedade moderna, que destrói as culturas tradicionais e solta os indivíduos num mundo anônimo, para assim dizer, num deserto de relações humanas, nos quais ele só tem, vamos dizer, entre si uma ligação funcional e econômica, e já não mais os laços pessoais que tinham, vamos dizer, contradição, religião, aldeia, etc, etc. Ora, mas se foi possível criar um novo totalitarismo, pensar em um totalitarismo nazista, com base na promessa exatamente contrária, então quer dizer que esta relação intrínseca que Heidegger está vendo entre a impessoalidade da sociedade moderna e o totalitarismo não existe. Quer dizer, a coisa deve ser outra, a linhagem deve ser outra, completamente diferente. Ou seja, é possível você instaurar um totalitarismo de tipo, vamos dizer, anônimo, organizativo, voltado totalmente para a modernização industrial, e é possível também instalar um outro totalitarismo com, vamos dizer, o apelo justamente contrário, quer dizer, com o apelo comunitário, o apelo à raça, ao passado, à tradição nacional, etc, etc. Havia as duas possibilidades. Porém, a coisa não terminava só aí. Quer dizer, aí nós, de cara, nós com isto se dissolve a ideia, assim, muito unívoca e simples do totalitarismo, e já começamos a vê-lo como um bicho que pode ter duas caras exatamente opostas uma à outra. Porém, essas duas caras também não eram unívocas, porque no totalitarismo comunista, embora ele fosse de tipo cosmopolita, quer dizer, embora fosse, se apresentasse como um movimento ainda mais modernizante, e ainda mais racionalizante até do que o capitalismo, ele também, de algum modo, cultivava o senso de comunidade, através, já também, da participação no partido. Quer dizer, o partido se tornava, vamos dizer, um novo elo de solidariedade entre as pessoas, substituindo os elos de família e de tradição que tinham sido perdidos. Nós podemos observar, quando nós estudamos a história da cultura que se criou em torno do movimento comunista, e nós vemos a quantidade de sentimentalismo que está associado a esta cultura, por exemplo, no tempo que se falava do paizinho Stalin, ou hoje, quando as pessoas veem a juventude de Che Guevara e derramam lágrimas, Existe toda uma cultura sentimentalística que cria um elo de solidariedade. Eu, mesmo no tempo que eu pertencia ao partido, que foi durante três anos apenas, eu me sentia integrado naquele movimento, não só politicamente, mas humanamente. Estudando a coisa com um pouco mais de atenção, pelo lado comunista, eu cheguei à conclusão de que houve tantas versões diferentes da ideologia comunista, e tantas propostas diferentes relativas ao regime comunista, que nós não conseguiríamos, de maneira alguma, defini-lo como um movimento ideológico unívoco. Existem ideologias comunistas, e existem regimes comunistas concebidos, mas tem uma coisa que tem unidade, é a unidade da cultura comunista. Quem quer que participe de um movimento esquerdista, ele se integra, de certo modo, não num movimento ideológico unívoco, ele pode ter divergência com todo mundo ali, mas qualquer que seja a linha a que ele pertença, ele se integra na cultura, e sobretudo na cultura psicológica do movimento comunista. E essa cultura psicológica, ela envolve o indivíduo sobre todos os lados, quer dizer, você trabalha com o comunista, você vai no bar com o comunista, você faz festa com o comunista, você está sempre cercado daquelas pessoas que lhe dão um senso de identidade, e de pertinência, e até de irmandade. Tá certo? Então, peraí, o comunismo que seria o totalitarismo mais seco, mais frio, e mais racional, ele também tinha esse componente emocional e comunitário profundo. E, por outro lado, o totalitarismo nazista, cuja ideologia, cujo discurso era voltado para o apelo comunitário, para a volta às raízes, etc, etc, ele, por outro lado, ele tinha um processo de modernização industrial tão racional, tão frio e tão desumano quanto qualquer outro. Tá compreendendo? Então, isso estou observando só pelo lado ideológico, não estou falando das realizações criminosas dos dois regimes, abstraindo isso. Vamos fazer de conta que comunistas e nazistas eram boas pessoas, que nós não temos nada contra eles, e que estamos apenas examinando as ideias deles. Ou seja, só examinando com o máximo de frieza e de isenção, e levando em conta somente as ideias, nós daqui a pouco, por trás dessas ideologias tão bem justificadas, que uma fala, vamos dizer, em nome do senso de justiça e igualdade, e a outra fala em nome do senso de comunidade, e do resgate dos pobres átomos anônimos desarraigados na sociedade industrial, quer dizer, por trás de toda esta bela conversa, vai começar a aparecer o lado monstruoso já já, sem nem precisarmos apelar ao, vamos dizer, ao reino dos fatos. Muito bem, mas se esses dois totalitarismos, que se apresentavam com faces opostas, cada um deles tinha dentro de si a face do outro, também, vamos dizer, anexada e como que geminada à sua própria face, quer dizer, havia, vamos falar de um totalitarismo societário, um totalitarismo comunitário, esses termos são provisórios, eu ainda não achei os termos adequados para isso, mas para simplificar a guerra, diremos que o socialismo, que o socialismo era um totalitarismo societário, está certo? Quer dizer, voltado para uma dissolução ainda maior das comunidades tradicionais e para uma racionalização ainda maior da sociedade, e o nazismo como um totalitarismo de tipo comunitário, porque apelava a uma espécie de retorno às raízes e ao senso de identidade nacional, grupal e racial. Então, quer dizer, um desses totalitarismos, cada um deles, tinha a imagem do outro geminada à sua, a parte do outro que parecia a mais diferente dele, era uma componente dele próprio. Eu não sei se está ficando claro isso aqui. Está entendendo? Se houver qualquer dúvida, vocês me param, porque esse negócio é confuso mesmo. Não, eu estou há anos fazendo o melhor que eu posso para ver se eu consigo achar, quer dizer, as pistas direitinho, consiga mapear esta coisa, dizer o que está acontecendo, afinal de contas, o que é isso? E, naturalmente, todos nós podemos errar, e, às vezes, a massa de informações que tem nisso é tão grande que eu mesmo acabo me atrapalhando. Então, isso nos, vamos dizer, esta observação de que os dois totalitarismos, eles eram opostos na sua ideologia, ideologia quer dizer um discurso pretextual, o que eu chamo de ideologia sempre é isto, a ideologia nunca diz o que você vai fazer, ele diz em nome do que ele quer que você pense que ele está agindo. Não é isso? Talvez seja a melhor definição de ideologia essa. É um discurso pretextual. Então, se pegamos, vamos dizer, um partido qualquer, ele sempre terá dois programas. Tem um programa interno que é para a sua orientação, está certo? Quer dizer, o que ele vai fazer realmente, a sua estratégia, etc, etc. E tem o discurso de auto-justificação ideológica, que é o que ele quer que os outros pensem que ele está fazendo, mas que, às vezes, não é exatamente o que está fazendo. E se acompanharmos a trajetória desses regimes nos momentos de máxima condensação totalitária, aí é que a duplicidade de estratégia e ideologia se torna uma coisa quase alucinante, porque os camaradas todos fazem exatamente o contrário do que estão dizendo. E isso é sistemático. Não é uma coincidência, não. E não pode ser explicado como mera, vamos dizer, hipocrisia. Diz uma coisa e faz outra. Não. Este é um negócio, essa duplicidade até planejada. Muito bem. A partir da hora que verificamos que existe esta duplicidade de totalitarismos, e dentro de cada uma delas tem uma nova duplicidade interna, aí é que a teoria explicativa do Heidegger foi mesmo para o brejo, quer dizer, não sobrou nada. O processo, em suma, é muito mais complexo do que se poderia imaginar. Mas, esta mesma dualidade que nós usamos agora de comunidade e sociedade, ainda pode nos servir como uma pista para investigar isso aqui, no seguinte sentido. Em toda a sociedade humana, que existiu até hoje, toda e qualquer sociedade humana, sempre existe, por um lado, os papéis sociais que as pessoas desempenham, ou seja, a identidade social que cada um tem, como, por exemplo, no momento eu me compreendo a mim mesmo como conferencista, e vocês como auditório de conferencista, o Arthur Rottenberg se entende a si mesmo como presidente da Hebraica, etc. São as identidades que nós desempenhamos na sociedade, com as quais nós nos mostramos e nos compreendemos a nós mesmos na sociedade. Mas, existem certos momentos, está certo? Onde você é violentamente despido da sua identidade social. Por exemplo, no instante que você é assaltado na rua, está certo? Aí um sujeito encosta um revólver na sua cabeça, está certo? E quer o seu dinheiro, quer esse dinheiro exista, quer não exista, está certo? Então, neste momento, todas as ligações que você tem na sociedade falham. Você está separado de tudo e você está reduzido à condição humana no seu sentido mais físico, está certo? Você é apenas um corpo humano vivente que pode estar morto dali dois segundos. Ou seja, os seus compromissos sociais não contam mais, os seus deveres sociais não têm mais a mínima importância, naquele momento você está dispensado de todos eles, e os benefícios que você espera obter da sociedade também não existem. Uma outra circunstância onde você é desligado da sua identidade social é, por exemplo, por ocasião de certas experiências extremas. E eu me lembro que quando eu era jovem, tinha 18 anos, eu participei do recenseamento escolar do governo do falecido Ademar de Barros, e eu participei disso no litoral sul, perto ali de Iguape, Cananéia, e nós íamos pelo meio do mato, procurando os moradores para ver se tinham crianças, quantas crianças tinham, se estavam na escola, se não estavam, etc. E chegou uma hora que nós nos perdemos. E ficamos quatro dias, estava eu e mais dois funcionários, quatro dias no meio do mato, está certo? Então, ali nós sentimos o que era estar totalmente desamparado das nossas conexões sociais. Ali não havia mais, nenhum de nós era mais cidadão brasileiro, nem eleitor, nem pai, nem mãe, nós éramos apenas organismos humanos ameaçados. Uma outra situação que provoca este desligamento, seriam, por exemplo, experiências com drogas. O drogado não tem uma identidade social, ele não sabe quais são os seus direitos e deveres sociais, etc. Ele está reduzido a um conjunto, vamos dizer, de sensações e imaginações que assinalam a sua condição de corpo vivente, de organismo vivente. Está certo? E nesse instante, ele pode se relacionar com outras pessoas, mas não através do papel social. É um tipo de relação mais primitiva, está certo? E que implica, por um lado, a total insegurança, mas por outro também a total liberdade. Muitas sociedades antigas, compreendiam que o ser humano não pode viver permanentemente ligado à sua identidade social, mas que essa tem que ser, de vez em quando, dissolvida, e o indivíduo tem que ser jogado em certas experiências mais radicais, que o levem, para usar a expressão da Clarice Lispector, perto do coração selvagem da vida. Está certo? Todo mundo tem uma necessidade, o ser humano tem a necessidade profunda de, de vez em quando, se despir da sua identidade social e voltar a uma experiência mais direta e mais primitiva. Ora, se entenderam essa diferenciação dos papéis sociais e da experiência mais direta, ficou claro isto? Muito bem. Todos os movimentos totalitários, sem exceção, conseguiram colocar massas de pessoas trabalhando por um tipo de organização social mais centralizada, mais controladora, e de certo modo até mais racional, mais unificada, utilizando justamente este tipo de experiências que despiam a pessoa da sua identidade social, entregavam a, vamos dizer, a ser uma certa vivência mais, mais brutal, mais direta e mais primitiva, e imediatamente vestiam nele uma outra identidade, agora já conforme aos planos do, do partido comunista, nazista, etc, etc. Eu vou ler aqui para vocês um outro paragrafinho, isso aqui é de um clássico da sociologia, Karl Mannheim, e o trabalho se chama Estratégia do Grupo Nazista, eu não sei se esse livro ainda existe em circulação, é uma edição já bastante antiga, chama-se Diagnóstico do Nosso Tempo, alguém conhece? Hum? Nunca leu isso? A gente está, estou ficando velho mesmo. Então, nas bibliotecas deve ter, mas deveria ser reeditado. Então, diz Karl Mannheim, Hitler inventou um novo método, a que se pode dar o nome de Estratégia do Grupo Nazista. O ponto capital da Estratégia Psicológica de Hitler é jamais encarar o indivíduo como pessoa, mas sempre como membro de um grupo social. O que Hitler faz por instinto, está de acordo com o descobrimento da moderna sociologia, ou seja, de que o homem é mais facilmente influenciado através dos vínculos do grupo. E o que é mais importante ainda, as reações dele variam conforme o grupo particular a que pertence. O homem porta-se diferentemente na família, no clube, no exército, em seus negócios, ou como um cidadão em geral. Cada grupo, aparentemente, possui suas próprias tradições, proibições e formas de expressão peculiares, e enquanto as conserva intacto, apoia e orienta o comportamento de seus membros. Hitler sabe instintivamente que, enquanto as pessoas se sentem abrigadas em seus próprios grupos sociais, ficam imunes à influência dele. O artifício da Estratégia de Hitler, portanto, consiste em romper a resistência do espírito individual, por meio da desorganização dos grupos aos quais esse indivíduo pertence. Essa desorganização tem de ser rápida e violenta simultaneamente. Mesmo assim, porém, o seu efeito só será duradouro se conseguir formar imediatamente novos grupos que fomentem o gênero de comportamento aprovado pelo partido. Então, bom, assim, há duas fases principais na Estratégia do Grupo de Hitler. A decomposição dos grupos tradicionais da sociedade civilizada e uma rápida reconstrução baseada em um padrão de grupos inteiramente novo. Ou seja, o indivíduo é induzido, assim, por um processo muito rápido a se desligar, ou da família, da igreja, do seu grupo local, etc, etc. Então, naquele momento, ele está entregue, vamos dizer, àqueles medos mais primitivos que justamente eu experimentei, por exemplo, quando estava perdido no meio do mato. Você não tem, não tendo vínculo grupal, você não sente a proteção. Então, automaticamente, você sai buscando uma nova identidade e daí aparece o sujeito com a carteirinha do partido e diz olha aqui, meu filho, você paga aqui a mensalidade do partido e está resolvido o seu problema. Isso aqui, evidentemente, não é uma propriedade particular de Hitler. Muitos movimentos de massa fazem a mesma coisa e nós observamos isso diariamente na nossa própria sociedade. Nós vemos isso acontecendo. Mas este jogo, vamos dizer, o indivíduo no seu isolamento, devolvido, vamos dizer, ao terror primitivo, está certo? Por um lado. E, por outro lado, o indivíduo integrado no grupo e disciplinado segundo o grupo, aí também existe uma certa ambiguidade. Porque a integração no grupo subentende também a disciplina e a obediência. Portanto, pode ser o veículo da opressão. E, por outro lado, a independência do indivíduo jogado no meio do mato e isolado dos seus vínculos grupais, pode significar, por um lado, o terror do isolamento e, por outro lado, também a liberdade. Com esses elementos psicológicos, todos os movimentos de massa sempre jogaram. É por isso que você entende que eles podem, por um lado, te prometer a liberdade no instante mesmo em que te submetem a uma disciplina ainda mais pesada do que aquela que você tinha antes. Quer dizer, você quer se libertar. Por exemplo, você quer se libertar do seu pai? Eu digo, bom, agora vamos botar um comissário político nas suas costas e você vai ver o que é bom para a tosse. Se libera da família, cai dentro do Partido Comunista, Partido Nazista, uma coisa assim, onde certamente vão te oprimir muito mais. Então, existe esse jogo, na verdade, quádruplo. Quer dizer, o isolamento como terror e como liberdade e a ligação como proteção e como opressão. O fato é que dos dois grandes movimentos totalitários do século XX, o comunismo e o nazismo, cada um deles, em função do seu modo de articular estes quatro polos, tinha certas limitações que, independentemente de quaisquer erros estratégicos ou até independentemente das violências e crueldades que acabaram fazendo na prática, impediu a sua expansão além de um certo ponto. Ou seja, o senso de participação comunitária que se podia obter através do comunismo era bastante limitado, porque, afinal de contas, uma comunidade internacional de proletários é uma comunidade anônima, é uma comunidade onde não existe mesmo a identidade individual, onde o indivíduo se dissolve, está certo? Na, dissolve a sua individualidade numa multidão, né, de átomos iguais. Quer dizer, nesse sentido, o comunismo agravaria, vamos dizer, a impessoalidade da sociedade industrial, ainda que prometendo uma comunidade. E, por outro lado, a ideologia nazista, na mesma medida em que prometia aos indivíduos um arraigamento comunitário, por isto mesmo, era uma ideologia de tipo nacional, e até racial, que só serve para quem é daquela nacionalidade e daquela raça. Quer dizer, eu não vejo, quer dizer, no Brasil tudo é possível. Uma vez eu vi um sujeito na televisão dando entrevista, era o, era o porta-voz do partido nazista brasileiro, era um mulato. Eu não sei como é que ele conseguiu, mas, eu não estou falando de brasileiro, estou falando de pessoas racionais. Racionalmente falando, quer dizer, uma ideologia da raça superior só interessa a quem pertence à raça superior, o que evidentemente não é o nosso caso. Está certo? Então, você vê aqui, não sei se você já reparou, mas sempre que existe uma teoria da superioridade racial, por uma maravilhosa coincidência, essa raça é sempre a do teórico. Vocês já viram algum teórico racista que pertence à raça inferior? Não é só eu que pertenço à raça inferior, não. Então, onde quer que você veja uma pretensão de superioridade racial, e nós a vimos, por exemplo, não só no caso nazista, mas nós vemos hoje em certo teórico do movimento black americano, eu lendo esses camaradas, eu vejo como é fácil você argumentar nesse sentido desde que você esteja assegurado que o resultado da sua pesquisa científica será provar que o superior é você. Porque se você tiver com uma suspeita, bom, eu vou investigar esse negócio, vai que eu provo que existe superioridade racial e eu caí justamente na inferior, mas não vou prosseguir essa pesquisa, não sou besta. Então, por ser uma ideologia de tipo nacional e racista, é evidente que o interesse dela para outras nações só poderia ser, essa ideologia só poderia ser vendida para outras nações na base da fraude. Quer dizer, cada nova nação que os nazis faziam aliança, você vai ter que provar que eles pertencem à raça superior também, quer dizer, o italiano é ariano de algum modo, os árabes também vão ser um pouco arianos e assim por diante, quer dizer, é um trabalho retórica, uma retórica muito tortuosa demais, está certo? Então, nós não podemos conceber, por exemplo, algo como uma internacional nazista. Vai chegar um ponto em que você só provoca antagonismo, está certo? Então, no total, uma dessas ideologias não oferecia um arraigamento cultural suficiente e a outra oferecia até um arraigamento cultural, mas só para aqueles que tiveram a felicidade de nascer na raça superior. E é justamente aí que a partir da década de 30 começa a surgir na cabeça de alguns intelectuais muçulmanos que haviam estudado na Europa e que tinham lido essa coisa toda e tinham lido até Heidegger, Jean-Paul Sartre, essa coisa toda, começa a surgir a ideia de que o islam tinha a solução para este problema. Então, pelo lado pelo lado pelo lado econômico o islam tem a sua própria estratégia econômica vamos dizer que não é bem de uma economia socialista, é de uma economia que resguarda vamos dizer a propriedade privada mas no qual você tem tantos instrumentos de controle não somente na mão do Estado mas você tem tantos instrumentos religiosos de controle que praticamente você pode dizer que toda a vida econômica da comunidade estará sob o controle daqueles que tiverem a autoridade religiosa. Pelo lado cultural o traço mais característico é que o islam não é somente uma religião no sentido em que digamos o cristianismo é uma religião o islam é uma cultura inteira cuja unidade é preservada de qualquer modo onde quer que o islam meta as suas as suas patas como é que se faz isto quando o indivíduo se converte ao islam se você for no mesquite e disser olha eu quero entrar aí quero ser desse negócio aí eles vão dizer olha só tem cinco são cinco pilares você tem que fazer isso mais isso mais isso mais isso mais isso você diz ah são simples assim então eu quero também só que daí no dia seguinte você diz olha mas tem mais uma outra norma aqui e depois tem outra e depois tem outra e depois tem outra porque existe um fenômeno chamado os hadites sabe o que são os hadites são ditos e feitos do profeta Maué Maué foi o único profeta ao longo da história cuja vida foi meticulosamente registrada pelos seus contemporâneos então anotavam o que ele dizia o que ele fazia como ele se relacionava com a família como ele tratava os problemas de comércio etc etc e existe um repertório de 40 mil hadites esses hadites marcam o estilo de vida de Maué e esse estilo de vida que é justamente o que se chama Asuna acaba por se incorporar na religião como parte integrante dela ou seja o que se diz inicialmente é que isso não é obrigatório bom não é obrigatório mas todo mundo faz assim se eu não fizer vou parecer muito esquisito então existe por exemplo um modo mau metano de você escovar os dentes é certo existe um modo mau metano de comer um modo mau metano de vestir um modo mau metano de ir ao banheiro o modo mau metano de fazer visitas em suma existe uma receita baseada no estilo de Maué para cada ação humana nenhuma situação humana para a qual não tenha uma fórmula como a o processo da revelação corânica levou 28 anos desde o primeiro versículo que Maué recebe do Acanjo Gabriel até o final onde ele recebe o último versículo reúne a população e diz hoje eu completei aqui a vossa religião como se passaram 28 anos calcula-se que o indivíduo para absorver a totalidade dessas regras e se tornar realmente um muçulmano precisaria de 28 anos está certo mesmo assim ainda vai falhar se falhar também não tem problema porque a comunidade inteira está de olho em você dizendo tal coisa não se faz assim não diga isso não se sente assim não pega comida assada não escova os dentes assim está entendendo? então existe um cerco total nós podemos comparar vocês já repararam que não existe muita propaganda islâmica já viram isso? não tem não tem não tem propaganda islâmica porque o islâm ele ele se expande mais ou menos como uma ameba ele engole a ameba que está do lado entendeu? então a hora que o sujeito entra no islâm ele é totalmente absorvido em todos os aspectos da sua vida e essa absorção é progressiva isso quer dizer que a possibilidade do indivíduo ser religiosamente islâmico está certo? e conservar os hábitos da sua cultura originária é praticamente nula onde o islâm cresce ele leva não somente uma doutrina religiosa mas leva uma cultura inteira então não é verdade o sujeito dizer que quem é islamizado não é arabizado está certo? porque todos esses costumes são realmente árabes são os costumes de Maomé então quando você vê a variedade por exemplo de 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 estilos de vida e de estilos culturais que existiram entre grupos judaicos ou grupos cristãos ao longo do tempo para você comparar sei lá um judeu africano com um judeu russo com um alemão você vai ver que eles realmente pertencem a culturas diferentes e que entre o seu judaísmo e a cultura local eles procuram fazer vamos dizer algum arranjo não é isso? porque às vezes dá mais certo às vezes não dá certo mas nesse sentido eu sugeriria a a leitura de um um livro Jacob Wasserman quem é que conhece Jacob Wasserman? ninguém nunca leu o Jacob Wasserman? uma pessoa? é um homem feliz o Jacob Wasserman é o Dostoievski do século XX do maior romancista da humanidade e e ele escreveu além dos romanos ele escreveu um livro que chama o meu caminho como judeu e como alemão e ele vai investigando esse paralelismo da condição de judeu e de alemão até chegar a um ponto que vai dizer isso aqui é inseparável nós não temos mais como nos separar da nossa germanidade bom mas isso é porque nasceu lá se tivesse nascido na Rússia seria outro negócio isso para o muçulmano não pode acontecer se o muçulmano esteja onde estiver ele participará mais intensamente da cultura islâmica do que da cultura local e em geral naquilo que essa cultura local não coincida com os valores islâmicos ele a condenará está certo de maneira bastante rigorosa e se absterá de participar dela está certo em todos os seus detalhes isso quer dizer que o senso de participação comunitária que o islâm dá aos seus membros é não apenas intenso e profundo mas é total quer dizer a adesão ao islâm é imediatamente uma nova identidade comunitária e é ao mesmo tempo a participação numa estratégia mundial então isso quer dizer que contemplando o problema dos dois totalitarismos o muçulmano da década de 30 e 40 começou a ter ideias algumas dessas ideias evidentemente eram de origem ocidental mesmo tirado do próprio Heidegger Heidegger foi muito lido entre os líderes islâmicos eu lhes recomendo uma outra leitura que é a autobiografia intelectual de Seed Hossein Nasser Seed Hossein Nasser é um grande filósofo iraniano ele foi ministro da cultura do Irã no tempo do Reza Paleve essa maquininha de infernal isso é um problemé então ele foi ministro da cultura no tempo do Reza Paleve e ele conta ali a educação que ele teve nos anos 30 no Irã então ali você tem a ideia do que um rapaz de família rica e culta poderia ter acesso naqueles anos toda a cultura europeia da época era transparente para eles eles sabiam tudo 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 quer dizer nas casas das pessoas ricas ali de Teherã eram assiduamente frequentadas por representantes do existencialismo do marxismo etc tudo que tinha de bom e de melhor na Europa aparecia lá eles não estavam de maneira alguma desligados então eles tinham isso e ainda tinham todo o aporte tradicional islâmico então o seio do conselho de Inácio diz que ele cresceu ouvindo as tias deles recitarem poesia tradicional persa ele mesmo aprendendo a recitar o corão de cora desde pequeno e ao mesmo tempo ele tinha acesso a cultura europeia em todas as suas versões a liderança intelectual comunista da época frequentava também a casa daquele pessoal o pessoal ligado ao existencialismo até ao existencialismo cristão como o Gabriel Marcel também era totalmente conhecido ali então eles tiveram uma espécie de mostruário da cultura mundial na qual ao mesmo tempo não tinham nenhuma participação ativa eles estavam vendo tudo e não estavam participando ativamente eles tiveram muito tempo para pensar nisso aí então a ideia de que o totalitarismo islâmico pudesse resolver os enigres resolver as contradições dos dois totalitarismos anteriores aparece também pelo fato de que agentes dos dois regimes totalitários tiveram uma atuação intensa em todo o mundo islâmico já desde antes da guerra e até hoje então você vê existe por exemplo um depoimento de um sujeito que foi chefe do serviço de inteligência romeno chama-se Ion Mihai Pachepa não sei se você sabe mas a União Soviética nas suas nas operações no terceiro mundo ela não jamais a KGB agia diretamente a KGB agia diretamente na Europa e nos Estados Unidos para os países do terceiro mundo ela usava os serviços secretos dos países satélites que eram treinados especificamente para isso e esse Pachepa ele diz nada menos que o seguinte ele diz olha Yasser Arafat foi meu discípulo eu que dei toda a formação ideológica dele eu garanto para você que ele é um marxista leninista de primeiríssima ordem ele foi treinado como militante do partido isso para você ter ideia da profundidade da penetração comunista quanto a penetração nazista nós podemos dar dois exemplos um é bastante conhecido um era o o grande mufti de Jerusalém que ainda durante a guerra fez uma viagem a Berlim sendo recebido pelo Führer e fazendo dando uma entrevista no rádio fazendo um discurso no rádio de Berlim solicitando ao Führer que tivesse a gentileza de estender a tal da solução final aos judeus de Jerusalém porque eles estavam sendo discriminados coitados não podia ficar assim né quer dizer porque dar aquilo só aos da Europa né então você ver que este este indivíduo é tido até hoje no mundo islâmico como uma espécie de santo é um líder religioso que ficou na memória popular e que é idolatrado até hoje o outro que é do mesmo teor é Kairala Turfa que era tio de Saddam Coussin Kairala Turfa é o indivíduo que na década de 40 tentou um golpe nazista ele tem livros publicados sobrou pelo menos um na qual a sua defesa do nazismo é explícita e ele tenta um golpe de tipo nazista e se dá mal este foi o sujeito que criou Saddam Hussein o Saddam ficou órfão foi criado por esse camarada o tio e guru dele então isso aí são só exemplos soltos aqui nesta documentação aqui tem mais alguns para vocês terem ideia da profundidade da penetração tanto dos intelectuais europeus lá quanto da penetração dos serviços de inteligência nazistas e soviéticos tá certo então isso quer dizer que esses muçulmanos eles tiveram a ocasião de assistir tudo isso como se fosse numa televisão e aperfeiçoar durante com essa experiência as suas ideias sobre o que seria um regime islâmico o problema do regime islâmico é o verdadeiro abacaxi porque tudo na sociedade islâmica é regrado pelo corão se você ler o corão que é um livro relativamente pequeno umas 280 parnas você verá que ele tem regulamentos sobre os hábitos diários sobre a vida em família etc ele contém todo um código civil esse código civil é ainda completado pelos hadith quer dizer pelos exemplos de maomé então você tem talvez ali o código civil mais meticuloso do universo porém não tem um código do direito político não diz uma palavra sobre o que deve ser o regime político graças a este fenômeno é que surgiu este problema de xiitas e sunitas porque enquanto maomé esteve vivo então de certo modo ele condensava na pessoa dele os vários aspectos da sociedade e da liderança islâmica ele era ao mesmo tempo um líder religioso um líder militar era o guru da população ele era ministro de todas as pastas e assim por diante então ele era o fator de unidade do regime entre aspas islâmico não havia regime nenhum regime era ele e era um homem de um gênio absolutamente extraordinário que tinha solução para todos os problemas então quando ele vivia ninguém teve que raciocinar muito porque ele resolvia tudo quando o sujeito morreu no dia seguinte já deu o rolo porque aí eles perceberam que não havia regime nenhum então primeiro nós temos que eleger nós temos que ter um chefe esse negócio então alguns achavam que esse chefe tinha que ser vamos dizer um continuador da obra de Malmé portanto alguém investido também da missão profética e dotado do carisma profético e outros disseram não de jeito nenhum o único profeta que teve era esse ele disse que ele era o selo da profecia então acabou não tem mais profeta agora então tem que ter apenas um governante civil tá certo e o guiamento espiritual da comunidade deve caber a própria comunidade nos seus vamos dizer representantes mais eruditos e mais ilustres que formariam o que ele chama uma uma é a comunidade mas não a comunidade no sentido de todo mundo a uma é comunidade de todo mundo que pensa e que está interessado no assunto então esta entidade informal a uma é que seria o guiamento espiritual da comunidade e outra já não nós temos que ter aqui um profeta e escolheram evidentemente o genro de Malmé ali que era de fato espiritualmente o homem mais notável da comunidade não só espiritualmente mas intelectualmente sobre um monte era um tipo muito especial agora acharam que ele era ainda mais especial do que era porque acharam que havia realmente nele o carisma da profecia então é uma espécie de continuador do profeta então é isso que é a distinção entre sunita e xiita suna quer dizer os costumes e os costumes não é nada mais do que a coleção dos hadith quer dizer a coleção daquilo que foi copiado foi anotado da vida de Malmé que serve como modelo para a conduta de gerações e gerações de muçulmanos e xiita não quer dizer nada mais do que xia quer dizer os companheiros que seriam os companheiros de Ali aqueles que ficaram fiéis a ele que eram a minoria entre os xiitas então surge a ideia de que a profecia prossegue ao longo dos tempos tá certo então a subsistência da comunidade depende de haver um líder carismático em cada nova geração isso que se chama justamente o imam imam é um nome que imam quer dizer duas coisas quer dizer em primeiro lugar o imam é o sujeito que chefia a prece ou que conduz a prece não sei se vocês já viram prece muçulmana fica um bando de gente alinhada aqui tem um sujeito na frente que ele diz a prece em voz alta e os outros aqui repetem ele conduz a prece de algum modo então evidentemente cada mesquita tem um imam e se juntar dois muçulmanos pra rezar numa casa um deles vai ter que ser o imam mas também a mesma palavra é usada num sentido já mais ampliado pra querer dizer o grande guia espiritual do mundo do mundo chiita nesta divisão de sunita e chiita então já mostra vamos dizer a indefinição e a contradição interna do estado islâmico se falar de estado islâmico é até estranho porque até hoje ninguém sabe o que é um regime islâmico durante muito tempo ficou assim e esta indefinição fez com que ao longo do tempo se consolidasse uma noção muito peculiar do que é a legitimidade do governo evidentemente toda a teoria do estado subentende o que seria o critério de legitimidade do governante no mundo islâmico o governo legítimo a critério do governo legítimo é o seguinte o governo legítimo é aquele que existe a partir da hora que ele cessou de existir nós descobrimos que ele não era legítimo ou que deixou de ser porque o governo expressa então a vontade de Deus se o sujeito ainda é governante é porque Deus quer que ele esteja lá se ele deixou de ser é porque Deus o tirou de lá então perdeu a legitimidade é evidente que isto é um convite a golpes de estado revoluções etc etc quer dizer cada um diz olha o sujeito está lá ele pensa que é legítimo todo mundo pensa que é legítimo mas eu vou mostrar que não era tá certo então a tremenda instabilidade política do mundo islâmico que só cessa em certos momentos quando algum grupo alguma dinastia excepcionalmente feroz consegue impor ordem ao conjunto é algo que se prolongou até o século XX no século XX quando se intensificam os contatos intelectuais e políticos entre o mundo islâmico e a Europa naturalmente surge a ideia de dizer peraí nós precisamos formular direito este negócio do que seria um regime islâmico e aí que surge o indivíduo chamado Said Kutub Said Kutub era um revolucionário egípcio que escreveu um comentário ao Corão em 30 volumes chamado A Sombra do Corão isso aí pra mim foi um ato falho freudiano porque se fosse coisa boa seria a luz do Corão não a sombra acho que ele de fato se enganou então o que ele faz é uma interpretação politizada do Corão versículo por versículo ele faz uma espécie teologia da libertação islâmica e este foi o fundador depois da entidade que se chamou a fraternidade islâmica que é a entidade que dá um senso de unidade a militância islâmica em todo o mundo é evidente que uma obra em 30 volumes eu não vou poder resumir nem em 30 linhas muito menos em 30 palavras então não vou resumir eu vou só dar um exemplo por este exemplo vocês já pegam a índole da doutrina o Said Kutubo pega as sentenças do Corão e as interpreta baseadas no pressuposto islamicamente inteiramente aceitável e até obrigatório de que as sentenças de Deus tem uma validade absoluta uma das sentenças diz o seguinte há uma definição corânica de tirano a definição é a seguinte tirano é aquele que proíbe o que Deus permite ou permite o que Deus proíbe é boa a definição é ótimo não é isso? se você entender a palavra Deus no sentido que se deve entender que é vamos dizer aquilo que é o fundamento mesmo da ordem da realidade não é isso? então vamos dizer o tirano é o sujeito que ele quer vamos dizer tornar possível aquilo que na realidade é impossível ele quer tornar impossível uma coisa que já era perfeitamente possível não é isso? então a definição não é ruim não mas vejamos como o Said Kutubo aplica ele diz muito bem se então a única lei válida é a lei que Deus enunciou que leis válidas existem então ele raciocina de acordo com uma ideia corânica também que é a ideia do povo do livro os judeus são um povo do livro porque eles tem um livro sagrado que foi dado por Deus os cristãos também e assim por diante tem uma série de povos do livro o povo do livro recebeu uma uma mensagem divina então de certo modo é um povo obediente a Deus porém na cor da tradição islâmica todos esses livros que foram recebidos pelos povos do livro foram copidescados e falseados por uma sucessão tá certo de editores bem ou mal intencionados então só sobrou um livro confiável que é exatamente o Corão olha você tem essa tal de Torá o negócio é bom foi Deus mas vocês mexeram tanto nisso que vocês não sabem o que é o que não é então vou resolver o seu problema toma lá o Corão que é a última edição tá certo fiel e estável né você lê e diz ah mas não parece né não parece mas é não parece porque a sua tá alterada essa aqui é que tá inalterada então se é assim bom a conclusão é que somente os regimes que são baseados exatamente na lei corânica é que são legítimos os outros são todos tirânicos todos sem exceção e ora lutar contra a tirania faz parte do jihad jihad o pessoal entende que é guerra santa não é jihad é esforço é ascetismo quer dizer faz parte do do aperfeiçoamento do sujeito na prática da lei islâmica ele tem que fazer um esforço e a luta contra a tirania tal como eu entendo saído do culto a luta contra a tirania faz parte do jihad portanto faz parte das obrigações islâmicas é uma daquelas milhares de obrigações que vem depois das 5 começa com 5 e termina com 40.005 quando chega na 30ª 90ª etc tem o jihad resultado todo e qualquer cidadão islâmico que esteja vivendo num país sob um regime não islâmico tem obrigação de lutar para derrubar o seu governo isso não é um modo de dizer é uma coisa assim muito simples e direta você está aqui no Brasil o governo não é islâmico não então você tem que derrubar esta ideia está circulando nos livros de saído do culto desde a década de 30 e saído do culto foi lido por todo o mundo está certo saído do culto tem no mundo islâmico um público como o Billy Graham tinha nos Estados Unidos ou como não que bispo maceta 40 bispo maceta não tem não tem aqui um líder religioso comparável você vai falar sei lá o Frei Beto o Leonardo Boff não essas aí meia dúzia de pessoas leram o saído do culto assim todo mundo leu e quem não leu ouviu falar e recebeu a mensagem dele por de algum modo as primeiras relações de muçulmanos que ouviram esse sujeito falar acharam aquilo horrível tanto que acharam horrível que saído do culto foi enforcado pelo governo egípcio mas as gerações seguintes já começaram a gostar do negócio então você pode pode dar por bastante razoável a ideia de que as doutrinas de saído do culto já se impregnaram totalmente no movimento islâmico não só nas entidades mais ostensivamente radicais mas há um fundo daquilo em toda a sociedade esta progressiva formação da ideia do governo islâmico chega vamos dizer a uma espécie de de perfeição mais modernamente nas últimas décadas quando se forma a ideia de que o islâm por ter uma mensagem divina tá certo ele é o complemento espiritual natural da revolução socialista no mundo então primeiro tem que haver a revolução socialista a qual porém lamentavelmente deixará o homem desarraigado da comunidade e desligado do sentido último da vida que a revolução socialista é toda feita em função de pretextos meramente econômicos a justiça meramente econômica uma coisa assim ele diz ah tudo isso é muito bom mas é evidente que nem só de pão vive o homem tá certo então o islâm é a cereja do bolo socialista depois de feita a revolução socialista nós indicaremos ao mundo já socializado o caminho de deus tá certo então digamos que o socialismo seria para o o futuro mundo islâmico mais ou menos aquilo que júlio césar foi para a civilização cristã ele é o único unificador do mundo antigo a partir da hora que unifica o mundo antigo então entra uma nova preparado o corpo da europa então tem uma nova mensagem que dará uma nova vida espiritual a civilização isto aqui a ideia de socialismo mais espiritualidade islâmica isto já ganhou o mundo islâmico não há um sujeito lá que não tem essa ideia na cabeça uns podem ser mais bonzinhos querem realizar isso através do voto né porque uns também não lerem só Karl Marx e Lenin uns lerem também António Gramsci tá certo então António Gramsci é o sujeito da revolução indolor nós vamos fazer expandir a ideologia socialista de tal modo vamos colocá-la não vamos fazer propaganda socialista nós vamos colocar o socialismo no dicionário o socialismo nas entrelinhas da música popular o socialismo nos livros didáticos etc no fim todo mundo vai ser socialista sem perceber quando todos forem socialistas sem perceber tá certo daí passaremos para o socialismo assim num passe de mágica sem necessidade de nenhum trauma então existe também os islâmicos gramscianos e também nós podemos ir social islamizando a cultura mundial de tal modo que no fim a transição se fará de maneira indolor bom não é necessário ser muito inteligente para perceber por que que nesta perspectiva surge o fenômeno do neo-antissemitismo por que que os judeus saem mal pelas duas possibilidades quando eu comecei a estudar isso eu vi esse fenômeno do neo-antissemitismo que agora está todo mundo assustado e todo mundo considerando um negócio imprevisto eu devo me gabar se é que isso é motivo de se gabar de que muitos anos atrás eu já sabia que isso tinha acontecido a partir desses estudos eu falei é impossível os caras vão querer mas daqui 10, 15 anos vão querer tirar o judeu do caminho porque do ponto de vista da cultura socialista o judeu é representando o capitalismo isso pelo menos é o que diz Karl Marx Karl Marx dissolve a ideia mesmo de uma identidade judaica isso não existe o que existe o capitalista e eles são os capitalistas então na hora que nós destruímos o capitalismo a identidade judaica irá para o brejo para que os judeus se integrarão na cultura socialista como todo mundo essa ideia foi levada ao pé da letra por Lênin Lênin então logo toma o poder ele cria no partido socialista o partido comunista uma famigerada sessão judaica a função da sessão judaica era treinar militantes para que se prevalecendo das suas ligações de família e de língua penetrasse então nos grupos nos grupos judaicos para espionar denunciar etc 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 talvez alguns aqui tenham ouvido falar do famoso Rabino Schneerson que era o grande grande santo líder espiritual judaico no tempo da revolução russa e que foi o sujeito que mais pagou por esta brincadeira que passou 22 anos na cana um negócio assim e naturalmente vamos dizer pelo outro lado você imagina o que que significa para um um povo como o alemão que ainda no século 18 se acreditava na Europa que alemão era uma uma língua boa para se falar com os cavalos você não tinha cultura de língua alemã no século 18 não é isso você veja aqui ainda no século 18 começo do século 18 o maior dos filósofos alemães Leibniz não escrevia em alemão alemão não estava pronto para isto escrevia em latim ou francês então você imagina para um povo que está começando a emergir começando a saída ou seja começando a descer da árvore ele ter dentro do seu território o outro povo que tem 5 mil anos de experiência está certo e que é pela sua simples presença a prova da inferioridade da população local é horrível isso dói no cotovelo que é uma coisa me dói então não precisamos nem especular outros motivos pelos quais surge o antissemitismo alemão quer dizer um povo antigo organizado culto capaz que tem vamos dizer a coisa mais básica para o sucesso na vida que é o capital cultural herdado não tem nada que ajude você tanto na vida quanto você já recebeu isso de casa está entendendo o alemão não tinha isso então basta isso para claro que houve outros motivos mas este já é um motivo suficiente o judeu era de certo modo um pela sua simples presença um antídoto à ideia de uma identidade racial germânica mas que identidade racial vai ter essa cultura assim metade dos escritores e dos cientistas tudo judeu tem identidade racial nenhuma isso é rabalela então é claro que o judeu era uma pedra do sapato dos dois totalitarismos então como esses dois já tiveram a sua chance no mundo e embora o comunismo ainda seja de algum modo uma coisa atraente para muitas pessoas pelo menos filosoficamente intelectualmente é uma ideia em decomposição se bem que uma ideia está intelectualmente desmoralizada não quer dizer que politicamente ela esteja enfraquecida mas intelectualmente está acabada e o nazismo também já foi liquidado na guerra então é evidente que ao puxar para si a herança desses dois totalitarismos e trabalhá-los a sua maneira o movimento islâmico vamos dizer com os seus novos aliados que são remanescentes de movimentos comunistas e nazistas você não pode esquecer que em Nova York naquelas passeatas que teve logo depois do 11 de setembro passeatas pacifistas estava ali o pessoal comunista e black tudo de mão dada com o David Duke que era o homem do partido nazista juntaram todos não é de estranhar que absorvendo esta herança ele criasse também este movimento o qual também tem que ser estudado sobre outros aspectos que depois não está nos debates a gente entra mas eu para esta conferência peguei só por este aspecto não é de espantar que este movimento criasse um neo-antissemitismo que é um pouco diferente dos outros está certo um pouco diferente mas evidentemente tão perigoso quanto sobretudo pela sua pela sua abrangência agora tem um lado desagradável da história é que ao longo de toda a formação desses movimentos ideológicos modernos está certo é houve muitos autores e pensadores judeus que contribuíram para isso judeu porque não tinha nascido judeu foi um bocado de Trotsky Trotsky não aceitava ser chamado de judeu ele não gostava disso mas os judeus acham que ele é judeu então naturalmente tem um certo carinho pelo sujeito porque ele é gente nossa não é isso assim como por exemplo agora faz uma semana no congresso de Israel alguns deputados pediram que o governo governo israelense fosse processado e punido pelo tribunal penal internacional é um caso estranho de você pedir vamos dizer uma intervenção estrangeira no seu próprio país quer dizer você pega a soberania e diz olha aqui não é mais soberano não tira esse sujeito aí quem manda agora é o tribunal penal internacional e dois desses deputados eram de origem árabe mas tem um monte que não eram está certo é evidente que a primeira vez que o tribunal penal internacional tirar um governante de dentro do seu país o seu país não existe mais como nação soberana parece uma coisa bastante bastante óbvia a soberania significa justamente não poder ser julgado a não ser pelo seu próprio povo mas se tem uma entidade estrangeira que tem mais poder do que o seu governo acabou a soberania então dois deputados algum grupo de deputados pede lá a soberania nacional naturalmente esses deputados também dizem ah mas eles são judeus eles são gente nossa nós temos que carregá-los no colo eu digo ah esse é um problema no dia da passeata anti-buxa ela tinha um monte de judeus fazendo passeata junto com o pessoal black não é isso que é aquele que é tipo Louis Farrakhan né e também com David Duke mas quando chega em casa o que que pensa a mãe dele a avó dele a tia dele ah não ele também é judeu ele é gente nossa então fica carregando toda essa gente no colo e você sabe como é que essa história termina então vamos dizer só para vamos dizer para terminar esta parte eu gostaria de fazer um lembrete que talvez não sou e tem muito agradável mas o povo que protege os seus próprios traidores ele paga duas vezes ele paga pela traição que sofre e paga porque ele leva a culpa da traição tá certo e isto já aconteceu com os judeus muitas vezes ao longo da história então na hora que surge por exemplo a noção de vocês já ouviram a expressão judeu ortodoxo assim como tem o católico praticante não é isso agora o que que é um judeu ortodoxo é um judeu que cumpre todos os mandamentos mas ninguém cumpre todos os mandamentos todos nós somos humanos e imperfeitos antigamente quando um judeu não cumpria alguns mandamentos ele esperava que os outros rezassem por ele e desse tudo certo não era assim não havia esta noção de um judeu ortodoxo e um não ortodoxo não havia esta divisão no corpo da igreja no corpo da da identidade judaica como não havia uma divisão similar no corpo da igreja católica na hora que você aceita que existem judeus ortodoxos e não ortodoxos significa que você meteu na sua cabeça que existe uma identidade judaica alheia a tradição judaica como tal e essa identidade simplesmente não existe isso quer dizer que se você pensar a comunidade judaica só como comunidade cultural ela não existe porque essa tem características diferentes em cada cultura tem a cultura russa cultura alemã africana brasileira etc 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 ou seja ou existe um vínculo com uma tradição e existe alguma lealdade que é necessário ter é certo para com as origens da comunidade ou então ela não existe mais do mesmo modo seria o que que é o católico não praticante antigamente não havia católico praticante tinha católico os católicos mais digamos bem comportados e mal comportados mas não todos igualmente católicos os filhos que nunca ia na missa na idade média os filhos que nunca ia na missa nunca confessava nunca nunca comungava está certo mas tinha sido batizado ele era tão católico quanto os outros não se dizia ter o praticante e o não praticante na hora que você aceita que existe o ortodoxo ou não ortodoxo ou praticante ou não praticante você está cortando no corpo da sua da sua identidade comunitária e você está correndo perigo a partir deste momento o perigo pode levar uma década duas décadas um século dez séculos para aparecer mas algum dia te pegam não é certo e quando pegam não é brincadeira então só vamos dizer só para encerrar esta parte depois de ter mostrado as origens nazistas e comunistas da ideologia islâmica não precisa reforçar o perigo que isso representa para todos nós bom nós não podemos determinar o que os muçulmanos vão fazer mas nós podemos saber o que nós vamos fazer e eu sei que não é da minha conta nunca se deve dar conselho para ninguém está certo mas não espere de mim que eu passe a mão nas suas cabeças e digo vocês são maravilhosos não estou aqui para fazer isso se eu puder eu gostaria de fazer alguma coisa útil está certo e não simpática eu acho que a coisa útil a dizer no momento é que todo este processo ideológico do mundo islâmico é muito consciente muito determinado está certo tem planos e ambições de escala mundial mesmo eles não vão dar moleza a ninguém e que se por exemplo dentro da comunidade cristã de uma comunidade judaica nós começamos a dar moleza para eles e eles vão acabar conosco